Belo Horizonte achava que o Márcio não ia dar conta. Havia uma crítica razoável com relação a isso. Então muita gente, quando ele assumiu a igreja, disse a Márcio e passou por essa igreja. Essa igreja é muito grande pra ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Que coisa tão linda é a realidade isso aqui. Ele fez com que Deus fosse engrandecido. Porque Deus trabalha com os pequenos Davis. Eu confesso, se fosse pra começar tudo, tudo de novo, eu teria muita alegria de começar. O Espírito Santo de Deus tem movimentado a sua igreja para espalhar nos quatro cantos da terra a mensagem da cruz. A mensagem do poder do sangue que nos limpa de todo pecado. Só há um remédio que nos pode purificar dos pecados. É o sangue de Jesus Cristo pregado pelos apóstolos através dos séculos por testemunhas fiéis. E chegou esta mensagem até nós no dia de hoje. E com a mensagem do sangue veio também a promessa do Pai. O derramar poderoso do Espírito. O batismo com o Espírito Santo. Para aqueles que receberem o sangue sejam cheios de poder. Para em nome de Jesus operar as suas maravilhas. O seu poder manifesto. Testemunha de Jesus Cristo. Vive-se e ressurrecto. A Lângua nasceu fruto das orações de uma mulher chamada Rosalie Apebre. Uma mulher americana que veio com o marido para o Brasil. Vem para Belo Horizonte. Uma mulher piedosa, crente. Quando estava dando a luz, o marido morre. E o natural seria ela voltar para os Estados Unidos. Como uma missionária. Ela dizia, eu vou ficar no Brasil. E essa mulher, Deus a levantou. Com uma bandeira. De orar. Por um avivamento no Brasil. E ela começou a escrever folhetos. Folhetos. E folhetos que contavam histórias de avivamento. Naquela época, as igrejas eram assim. Mas, falando dentro do contexto batista. Bem mais formais. Mas o que começou a acontecer? Na década de 50, houve no planeta Terra. Começou na década de 50. Um derramar do Espírito Santo. Aquilo que estava escrito nas escrituras. Que nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a Terra. Esses folhetos foram impactando o Brasil. Mas havia alguém que Deus estava preparando. O pastor José Rego do Nascimento. Era um pastor batista. Dordestino. Um homem de uma cultura gloriosa. Trabalhava num banco. No Rio de Janeiro. Ele começou a ter contato. Através de folhetos também. Ele recebeu da dona Rosalie, de Belo Horizonte. Foi chamado em todos os países. Eles eram amados do Espírito Santo. Foi chamado movimento carismático. Só no Brasil que não foi. Esse movimento foi chamado assim no Brasil. Por causa de um programa que o pastor José Rego do Nascimento tinha. Um programa de rádio. Que era conhecido como renovação espiritual. Os católicos receberam as igrejas todas. As presbirena, metodista, congregacional, exército de salvação. Em todo mundo houve esse deramar do Espírito Santo. Havia um conhecimento do Espírito Santo. Não assim como uma pessoa. Para ter um relacionamento igual como Jesus. Um relacionamento de intimidade como o Pai também. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Quando houve um movimento de renovação espiritual com o pastor José Rego. Logo com as viagens dele, etc. Era ele e um outro colega pastor. E os dois tinham a visão um pouco diferente no meio de renovação espiritual. O pastor Rego era mais liberal. O colega era mais legalista um pouco. Então, por viajar muito, esse colega ficava mais. A igreja teve um tempo muito difícil de dois movimentos internos. Um de renovação, que era mais aberto. E outro que era mais pentecostalizado do ponto de vista extremo. E o rei boi foi caminhando assim. Ali havia alguns conflitos. Que precisava de alguém tipo o pastor Márcio Valadão. De facilidade de se equilibrar na canoa. E não permitir que ela saísse do rumo. Eu vim de um movimento tradicional, batista tradicional. Então, Lagoinha era um nome, era um bicho papão. De repente, eu chego lá e encontro um garoto. Dizia, o que vai dar a esse menino pastoreando essa igreja? Eu me lembro que Lagoinha tinha 600 membros na ocasião. Numa das assembleias, o pastor Márcio levou o nome de 200 para desligamento. Porque eles não apareciam mais na igreja. E ele sempre muito sério, né? Porque o pastor Márcio sempre foi sério. O pastor Márcio sempre pareceu, mesmo novo, ele parecia ter mais idade. Pela postura dele. E porque ele usava, nunca foi essa, ele usava um óculos mais, com 24 anos, ele sempre usou óculos. Ele usava um óculos mais marcado, um óculos que parecia que ele tinha mais idade. Era uma responsabilidade muito grande. Um versículo que está gravado numa tatuagem, no meu coração, não é do lado de fora. É aquela expressão, o senhor dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Até hoje, eu sou aquele mesmo Marcinho. Mas eu sempre digo, eu só tenho enquanto Deus estiver me dando. Que a igreja terminou a construção principal e fez, nos fundos da igreja, um barracãozinho, um barracãozinho improvisado, e que era a nossa casa. Cresci nos fundos da igreja. Um domingo pela manhã, ele convocou a igreja. E ele abriu o microfone para os irmãos falarem o que eles tinham contra o pastor Márcio Valadão. Então, assim, nós ouvimos barbaridades. Eu sei que houve momentos muito difíceis para o pastor Márcio. Houve momentos de ele ter de dizer, olha, eu estou aqui porque Deus me colocou. Então, houve momentos de lágrimas. Houve momentos de dor, de traição. Momentos de incompreensão, de ingratidão. Reuniões de embate, de demorar uma madrugada inteira. E o pastor Márcio ali lutando com todas as forças e pedindo a Deus a direção. É verdade que nem toda ovelha vai gostar do pastor. Tem pessoas que saem da igreja. Tem pessoas que não gostam de mim. Eu sofro com isso. Vai embora. Quando uma pessoa sai da igreja, vai para outra e puxa outras pessoas, eu tenho que respeitar a vontade delas. Você caminha muitas vezes dez anos com uma pessoa, vinte anos, e de repente volta as costas. Eu procuro fazer de tudo, no sentido de me vigiar bem, minhas palavras, meus atos. Ele é muito mais forte do que todas as batalhas que tentaram derrubá-lo. Nunca vi o pastor Márcio reclamar, porque eu vejo ele 100% entregue. Eu estou entregue. Ele fala uma coisa assim, filho, morto não fala, morto não sente, morto não tem dor. Eu estou morto. Eu não tenho vontade, eu morri. Então eu vejo isso nele, sabe? A marca do ministerial do pastor Márcio, ele é um homem 100% entregue. Ele nasceu em Cristo e ele ficou lá. Ninguém tirou ele de lá até hoje. Talvez ele não tivesse a performance que muita gente queria, mas ele tinha o coração certo. Ele dizia sempre isso, que a ligação dele com pessoas é meio complicada. Um evangelista que tem graça para compartilhar o evangelho, ele naturalmente atrai pessoas. É um farol. É visto. Aí quando eu cheguei na igreja, o pastor Márcio estava pregando. Chegou o dia, que era o dia de o senhor me chamar. Aí quando o pastor Márcio fez o apelo, os primeiros que ajoelhou lá, foi eu, mas minha esposa. Eu precisava estudar e o pastor Márcio falou, Jailson, eu vou te ensinar a fazer um quindim para você vender na rua. Mas ele era também muito exigente. E ele falou assim, ó, você tem que arrumar um guarda-pó. Você tem que... Me deu a relação das coisas para comprar. E tinha que colocar numa bandeja bonita. E ele foi lá em casa, nos fundos da igreja, para fazer, me ensinar a fazer o quindim. E ele pegou na panela e foi fazendo. E ele fez todo o processo. O pastor Márcio me batizou com sete anos, ou seja, há 50 anos atrás. A gente participou de um ministério chamado Veredas Antigas, que tratava de cura interior. Todos os dias a gente chegava, ainda estava escuro, o carro do pastor Márcio estacionado em frente, o Elim. Aí eu falava comigo, pô, ele já está aqui. Aí a gente subia para a capela. Quando a gente chegava na capela, ele estava no altar, ajoelhado, orando. E aquilo realmente... Então foi aqui que a gente aceitou Jesus. Foi nos acampamentos que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Foi nessa igreja que muitos dos meus irmãos casaram. Aqui que eu conheci a minha esposa. Que o pastor Márcio foi o pastor que me apresentou na igreja. Fazer 47 anos. E eu consigo me lembrar de mensagens que o pastor Márcio pregou, você acredita? Eu consigo me lembrar, assim, de palavras que foram liberadas na igreja, de coisas que ele disse para a igreja, que foram marcantes, assim, para a minha história, para a história da minha família. A primeira mensagem que eu recebi do pastor Márcio no tabernáculo pequenininho foi Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra nunca mais saiu do meu coração. Eu não sou um teólogo, eu não sou um pregador homilético, não. É pregar a Bíblia e a gente tem que ter aquela sensibilidade muito grande. Porque a mensagem do evangelho, ela é tão simples, mas se a gente começa a complicá-la, a usar palavras assim, depende muito do auditório. A verdade é essa. Depende muito do auditório. Mas a Lagoinha, ela sempre foi uma igreja heterogênea. Mas essa aqui pregou muito também. Aí fica toda marcadinha. É difícil uma página assim, sem estar toda marcada. E eu pregava assim, com essa Bíblia grande, né? Mas isso há muitos anos. Aí vai ficando pesado, né? Mas eu guardava também os esboços. E eu tenho assim, milhares. São os esboços de pregações. Aqui, olha, de 79. As datas, assim, porque eu marcava sempre a data aqui. Uma pregação do senhor, assim, que te marcou muito, de fazer na igreja? Olha, a pregação para mim, a mais forte, é aquela que, o significado do evangelho. Aquela mulher derramou o bálsamo sobre Jesus e as pessoas em volta disseram assim, para que se faz? Por que esse desperdício de bálsamo? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E Jesus disse, olha, onde for pregado em todo mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. E aqui foi um quadro que esse irmão, é o irmão da igreja que pintou. Então, são as ovelhinhas, né? Então, o meu motivo, assim, sempre de quadro, que eu gosto, é de ovelha. Então, eu amo as ovelhas. Ainda que tem, é muito bonito. Para mim, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, gostar de ovelha, e vibrar com as ovelhas, cuidar. Tem que ter esse cheiro. O pastor tem que vivenciar essa realidade, né? De ovelha. E se importar com ela. Ao ponto do Senhor Jesus falar, olha, que o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Ele fez com que Deus fosse engrandecido. Porque Deus trabalha com os pequenos Davi, com os gideões. E o pastor Márcio, muito simples, aquele jeitinho amoroso dele, conquistou os corações. Porque ele não chegou gritando. É mais ou menos como Jesus fez. Jesus não chegou com arma na mão, nem com espada. Isso aqui da Lagoinha, o próprio nome carrega, né? O nome de um bairro, de uma região. E a igreja deve ser como se fosse realmente um ponto de referência. Não apenas para os moradores, no sentido natural, mas também um lugar de refúgio, um lugar de alegria, um lugar de acompanhamento. E a igreja tem que atender o homem no sentido pleno, corpo, alma e espírito. Então, o sonho que ainda existe é exatamente de transformar esse lugar onde nós estamos num local de templo, num lugar de escola, num lugar de quadras também, assim, esportivas. Então, as três áreas, corpo, alma e espírito. Então, é uma área muito nobre, né? Deus reservou isso aqui de um modo tão lindo. E nós queremos, eu espero que Deus me dê graça em vida ainda, e ver essa concretização desse sonho, não ficar só num sonho, mas transformar numa realidade. Então, por isso que esses pedaços que temos aqui, eles são assim, apenas adaptáveis, porque vai ser tudo derrubado, tudo aqui. Mas, vamos estar usando, né? De uma forma muito intensa, até começarmos a trabalhar em cima. Já fizemos alguns projetos, alguns estudos, mas não chegou o tempo. Eu creio que no tempo certo de Deus, é aquela palavra até grega, cairós, é a palavra tempo, mas é o tempo de Deus. Deus me deu esse dom de negociar. Eu sei negociar. Só da igreja, eu devo ter comprado bem mais de 100 imóveis, quase uns 200. Sabe quanto eu recebi de comissão da compra de qualquer um desses imóveis? Nunca. Nunca. Todos aqueles imóveis ali, então, quando a gente vê aquele terreno ali na frente, cada lotezinho daquele ali foi uma batalha espiritual. Estamos quebrando essa aqui, ó. Já era para ter quebrado, né? É semana que vem, ó. É aquela casa lá, ó. Viu, Gleice? Quem quiser levar janela, porta, campainha, vai ter que ajudar a quebrar. Porque aqui vai começar um estacionamento daqui, ó. A parte nossa é essa aqui, ó. Daqui para lá vai ser um paliteiro. Nivelado aqui com os andares. Nivelado aqui com os andares. vamos sair. Vamos sair. O Gleice, tira um pedacinho do carpete de lá e põe aqui, ó. Aqui, esse pedacinho aqui. Só isso que chama atenção, sabe qual? É isso que explode na visão, né? Eu estava reformando a casa onde o pastor Márcio ia morar quando ele casou-se. E um dia nós estávamos trabalhando e ele em pé estava olhando o que a gente fazia. Ele estava sempre lá. Constantemente ele estava dando olhada, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. E ele foi e disse, chegou perto de mim e falou, eu vou lhe dizer uma coisa agora. Guarde bem o que lhe falo. Mas um dia eu vou construir a minha igreja e o Senhor vai construir ela para mim. eu estava trabalhando em Curitiba e um dia ele telefonou para a minha casa e falou comigo assim, pastor, eu estou aqui em Curitiba e eu vou almoçar com o Senhor amanhã. Durante o almoço ele falou, eu vim aqui para uma finalidade. Eu disse, qual é, pastor? O Senhor se lembra quando eu lhe disse que um dia eu iria construir o meu templo e que o Senhor iria construí-lo para mim? Eu falei, me lembro, pastor. Me lembro sim. Eu falei assim, então, chegou a hora. Eu vou construir o meu templo e o Senhor vai construí-lo para mim. Eu falei com ele, pastor, agora tenho alguns problemas. Eu estou construindo um templo aqui também. A igreja onde eu estava estava sendo construída. E ele disse a mim, não, você põe pedreiros para trabalhar, faz o que você quiser fazer aí por minha conta e você vai embora comigo. Ele envolve a gente de uma maneira muito, muito, muito lógica. A gente, quando percebe, está fazendo tudo o que ele quer. Sem discussão, sem briga. Ele sempre acha um jeito para terminar qualquer problema, mas sempre convence a gente a fazer o que ele quer. Ele estava ansioso para que esse prédio ficasse pronto. Ele sempre estava lá visitando a obra, olhando, conversando com a gente, incentivando as pessoas. Ele tem um jeito muito especial de poder dirigir as pessoas. Senhor, diante dos nossos olhos estão proezas do Senhor. Tu foste fiel para conosco como sempre o és em todas as horas desta construção. Te louvamos, nosso Deus, pelos recursos que nunca faltaram. Te louvamos, nosso Deus, pelas pessoas, pelos profissionais que aqui trabalharam durante estes anos. Te louvamos, ó nosso Deus, pelos corações que amaram esta obra, que intercederam, que contribuíram, que deram de si, que apoiaram, que louvamos nosso Deus. Noventa e nove, o pastor Márcio não estava muito feliz com a igreja. A igreja tinha, na época, seis mil membros. Mas ele não estava feliz com a igreja. Ele queria que a igreja experimentasse um avivamento. E, e então, ele falou claramente para a igreja que ele não estava feliz com a igreja. E que ele queria que todos vissem na cara dele que ele não estava feliz. Então, ele não ia cortar a barba enquanto Deus não trouxesse um avivamento para a Lagoinha. Alguns disseram assim, a barba vai chegar até no pé e não vai vir o avivamento. Pessoas de fora da igreja criticaram muito. Os pastores da igreja acreditaram nele. E falaram, nós também não vamos cortar a barba. E é interessante que, para mim, era bem ridículo deixar a barba crescer, porque cresce uma moita aqui, outra aqui, outra aqui, fica a coisa mais esquisita. mas eu estava disposto a passar aquele mico. Não sei quanto tempo que foi, aí teve uma época que eu fiquei careca e... Vira para cá, Mário, deixa eu ver. Segura. E isso. Porque o voto não é para mudar a Deus, é muita gente, né? Então, onde eu ia descalço, aí no avião, os outros perguntavam o que que é? Aí eu perguntava, a pessoa é causa, aí eu perguntava, compra, a minha causa é, é abrir espaço para poder falar, né, do Jesus, o propósito que ele tinha. Estou na igreja durante muitos meses, muitos irmãos ficavam assim também. avivamento é um derramar que a história humana não consegue descrever. É o mover de Deus que leva a quebrar a frieza espiritual, que leva as igrejas a viverem realmente a vida cristã tal qual é o desejo de Deus. é ver vidas e vidas sendo salvas e transformando a sociedade. Avivamento. A igreja começou a experimentar um quebrantamento e um mover de arrependimento na igreja foi muito forte naqueles dias. e eu lembro que nós atendimos ali onde era chamada a casa administrativa, na esquina lá da Araribá, as pessoas vinham para confessar pecados. E vinham, confessavam pecados e resolviam pecados de 20 anos atrás. E foi um mover de Deus muito forte. Eu sei que em novembro daquele ano a igreja estava em pleno avivamento. A igreja virou um imã para os pecadores também. Porque as pessoas vinham e se convertiam aos montes. A gente fazia apelo no início do culto sem pregação nenhuma. Antes desse avivamento chegar na igreja nós tínhamos cerca de 500 decisões por mês na igreja. A igreja em dois anos e meio nesse período do avivamento ela triplicou o nome de membros. Foi de 6 mil para 18 mil membros. Foi o maior crescimento da história da igreja. Deus começou a fazer algumas maravilhas na igreja. Eu lembro de coisas extraordinárias que aconteceram que muita gente hoje critica. E em todo lugar onde eu vou eu sou críticas mas eu vi milagres extraordinários acontecendo e aquilo foi chamando a atenção do povo. Estava acontecendo algo que eu disse que critica-se muito por exemplo que é a questão dos dentes de ouro. E quem me conhecia sabia minha posição. Eu não era a favor nem contra muito antes pelo contrário. Eu tinha acabado então de pregar e aquele momento de orar aí o Márcio diz assim não Jôs você mesmo ora você mesmo ora tinha sido gostoso o culto. Apesar de mim Deus tinha abençoado a mensagem e tal. Então eu fui orar com o povo e oramos e começou a acontecer pessoas com sangue surgindo sangue no dente assim nos primeiros bancos e oramos e pessoas e isso já vinha acontecendo não foi naquele já vinha acontecendo aí veio um rapaz não me esqueço isso me marcou muito estava meio bêbado e ele disse assim ó pessoal ó lá no microfone no pulpo o pessoal ó ó ó que o presidente falou assim eu ia passando ali na rua e resolvi entrar aqui ó eu ganhei um dente de ouro ó pode criticar quem quiser mas quem passou por aquele momento viu que Deus não era a questão do dente de ouro era o momento em que Deus estava sacudindo a vida da igreja tem uma nuvem que ela vai andando a nuvem ela anda de dia para nos proporcionar sombra ela muda de lugar e a noite era coluna de fogo para nos proporcionar o aquecimento no deserto da vida aí surgiu o diante do trono em Belo Horizonte com o diante do trono então essa nuvem ela se move tanto quanto pregadores tanto com denominação com ministério e ficou marcado o diante do trono eu cheguei em BH eu não conhecia ninguém eu dormia na casa do pastor Márcio no domingo impactava demais seis e meia quase sete horas eu escutava cantar ele cantava 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 no escritório e olha ele passava mais de uma hora só orando em línguas e chorando aí ele orava pelo som ele orava pelos carros da rua ele orava por todos os detalhes verdadeiro intercessor acho que eu aprendi com ele ele esperava um grande avivamento ele esperava uma mudança e ele estava insatisfeito não insatisfeito com o que estava acontecendo mas pelo que ele entendia que tinha mais e eu pude ver a mudança da igreja Batista Lagoinha que eu cheguei e a explosão de Deus em todas as áreas não só o diante do trono mas também o ministério pastoral aqueles cultos começavam às 19 horas lotado de gente as pessoas vinham de longe para saber o que estava acontecendo na Lagoinha Deus traz o desejo de fazer uma gravação na igreja e grava o diante do trono foi muito difícil porque na época a igreja bancou toda a gravação um custo muito alto e a igreja vendeu os a fita cassete a gente vai falar CD mas não existia CD vendeu todo o material antecipado para poder ajudar a pagar a produção fez uma pré-venda e quando começou a vender a questão de igreja porque se você pensar ali 98 o que é que tinha 98 para fazer ou você ia para as rádios não tinha nada não tinha internet não tinha nada jamais imaginamos que a igreja pudesse alcançar esse patamar se bem que sempre cremos que Deus tinha algo especial é que o pastor Márcio sempre deu liberdade para as pessoas crescerem ele nunca proibiu que ninguém crescesse impediu que ninguém crescesse ele deu liberdade para as pessoas crescerem mas o avivamento que cresceu que aconteceu na igreja fez o diante do trono dar um salto um salto muito grande e isso acabou expondo muito a igreja um antes e um depois só o diante do trono ele alcançou o que nunca aconteceu no nosso país de juntar milhões de pessoas milhões num evento lembra lá em São Paulo ah então tá bom você deixou ela entrar né a grande diferença que existe é a unção é a unção você pode fazer um filme tem filme que tem unção tem filme que não tem eu acredito que a exposição que Deus trouxe ao diante do trono veio daquilo que estava primeiro no coração do pastor Márcio porque ele havia recém voltado da Índia aonde ele foi espiar a terra junto com alguns irmãos da Lagoinha pra buscar de Deus qual deveria ser o projeto missionário que a própria igreja da Lagoinha iria iniciar e ele conta com muita paixão daquele momento em que diante de tantas necessidades naquele país que é um dos campos missionários mais desafiadores até hoje quando ele viu aquela menininha debaixo de um caminhão com motor ainda quente e ela tinha sido julgada ali doente diante de uma zona de prostituição com mais de 300 mil mulheres com suas crianças e o Espírito Santo colocou essa missão no coração dele e ele chegou e disse filha vamos gravar sim as músicas que o Senhor tem te dado os louvores que a igreja já vivia há momentos maravilhosos de adoração com o nosso ministério de louvor o El Shammah a orquestra já existiam mas nós vamos colocar todos os recursos nessa missão o pastor Márcio foi essa pessoa que disse sim nós temos lugar pode entrar na minha vida profissional com mudança pela experiência que eu tinha o ambiente da igreja na minha cabeça era incompatível é de emocionar a gente não dançava no culto a gente participou da gravação fazia algumas viagens mas a gente não dançava no culto eles fizeram Ana Paula e o pastor Márcio fizeram uma viagem para Manaus e quando chegou lá Ana Paula que me contou isso quando chegou lá eles foram chegaram de madrugada e foram recebidos pelo pessoal da dança lá e os pastores que estavam junto gente que coisa linda que coisa linda e aí o pastor Márcio disse na minha igreja também tem dança quando eles chegaram de viagem Ana Paula me colocou me falou então a gente começa de 15 em 15 dias para não chocar muito porque a igreja não estava acostumada a gente ouviu muita coisa muita coisa muito comentário muita piada o pessoal chamava a gente de lagonete ai ai e aí nós fomos então nos organizamos fomos para o culto para dançar e ai eu cheguei perto dele e falei o pastor Márcio a gente está muito feliz se eu tenho alguma orientação a gente vai começar de 15 em 15 dias ele falou assim não eu quero todos os domingos e a gente estava vivendo o cumprimento de Amoz né quando ele vai dizer que haveria um avivamento e que o tabernáculo caído de Davi seria levantado era um momento assim que a Lagoinha deixava de ser uma igreja né com uma projeção local e se tornava uma igreja de projeção nacional e quando veio a compra da rede super era algo assim muito superior o que a igreja podia naquele momento quando eu fiquei sabendo veio uma convicção muito grande que era pra gente comprar mas nós não tínhamos como não temos até hoje um centavo de reserva então fomos pra uma construtora e naquele valor da compra seria comprar tantos apartamentos e tantas salas e nós íamos pagar em 50 meses e eu não falei nada com a igreja e só falei compramos um canal a TV aí começou mas no primeiro era pra pagar 1% mais o IGPM mas aí praticamente dois meses depois o IGPM chegou a bater quase que 40% meu pai gente durante 5 anos eu não podia falar nada era um milagre de Deus gente a última prestação que pagamos foi assim Senhor amém mas nunca perdemos o foco que se Deus nos desse uma TV ela seria só para pregar o Evangelho nós saímos assim de uma televisão que era local no Cabo em pouco tempo nós já estávamos a nível nacional no satélite em 7 anos a gente já estava mais de 200 cidades em canal aberto é como ele recebe uma ordem de Deus que aos olhos naturais para a gente é loucura se pensar assim nosso prédio era no Olegário Maciel era um prédio locado só para dar um exemplo muito simples então um dia ele falou a partir de 100 dias vocês não vão mais pagar aluguel vocês vão mudar lá para Magalhães Penido e vocês têm 100 dias e ele botou uma plaquinha de 1 a 100 e aí cada dia a gente tinha que tirar uma folha e assim diante de Deus no último dia a gente colocou o satélite aqui colocou no ar eu quero te entregar um presente há 20 anos a rede super está no ar há 20 anos através da vida do pastor Márcio algo surpreendente aconteceu a nossa igreja tem uma TV onde alcança hoje todo o território do Brasil em nações na África na América Central há países aqui da América do Sul e esse documento aqui que eu entrego para ele é que há 20 anos nós temos uma TV alugada um canal alugado e pela honra e glória do Senhor eu estou passando para o Senhor no nosso canal próprio aqui em Belo Horizonte o pastor Márcio quando comprou a TV ele precisava mudar ele queria mudar a grade de programação da noite para o dia assim é uma loucura a partir de amanhã troca tudo eu era novo convertido e tinha uma ideia muito doida que era fazer um programa de humor chamado Balaio e ninguém acreditava nisso e os donos antigos sabiam que eu tinha esse piloto tem um doido aí que tem um programa acho que no início acho que foi meio que tipo assim cara na falta vai ser mesmo coloca no ar então a perspectiva dele a ótica dele a conta dele é outra então nem sempre 2x2 é 4 não filho às vezes 2x2 é 3 2x2 é 20 e às vezes tecnicamente era até errado mesmo mas o resultado era positivo então muitas vezes ele tinha ideias loucas assim que não tinha nada a ver mesmo porque vacilo dele mesmo vacilão mas no final sempre dava certo porque é lindo ele nunca errou na motivação entendeu depois tem nada na direção profissional às vezes por exemplo tinha um programa pago num horário ele mandava tirar porque o culto estava sendo a bênção não corta aí bota o congresso você é doido muita gente chegava para ele falando coisas de mim coisas que eram idiotas coisas que eram por ciúme talvez algumas por inveja e algumas porque eu errei mesmo tive alguns vacilos na vida eu errava às vezes excedia enfim e todas as vezes que chegava algo negativo para ele sobre mim ele usou a mesma coisa sempre a mesma receita sempre com amor sempre veio com muito amor sendo firme sendo duro se posicionando nunca passou pano nunca sempre foi duro esse aqui é o irmão que me deu é um cajado porque muitas vezes a gente imagina que o cajado do pastor é aquele cajado assim esse aqui é o cajado do pastor de ovelha porque o cajado do pastor da ovelha é para proteger a ovelha o cajado vem um lobo você dá uma cajadada no lobo sai lobo e até tem algo muito triste triste assim mas que é a realidade então tem aquelas ovelhas que são muito rebeldes fogem então o pastor sabe o que faz? quebra a perna da ovelha mas quando ele quebra é para proteger a ovelha porque se ela sai o lobo devora já no início a minha história com ele foi muito impactante eu não ouvi nenhuma repreensão eu não ouvi ninguém falando de estereótipo falando de jeito de trejeito falando de cabelo de nada porque isso não é comum deveria ser pastores deveriam olhar para o ser humano pelo que ele é e não pela forma como ele veste ou pelo seu contexto passado e geralmente não é assim infelizmente as vezes nós como igreja somos muito preconceituosos e não foi o caso do pastor Márcio e um senhor conservador eram meninos e meninas feridos gays lésbicas transexuais travestis nós temos toda essa galera todo esse público a gente e foram muito feridos por outros pastores infelizmente por não saber lidarem com eles e aí eles têm esse carinho pelo pastor Márcio pelo sim do pastor Márcio a esse ministério o ministério que acontece na Lagoinha pelo sim dele eu recorro a ele sempre tem alguma polêmica dá alguma coisa eu falo pastor e ele filha continua faz o que você precisa deixa as polêmicas deixa as pessoas falarem quem conhece o seu coração somos nós e é isso que você precisa em 2013 eu e uma quadrilha a gente roubava empresas casas banco e a gente se encontrava ali na região da Pampulha perto do clube Iate e naquele dia a gente estava esperando o restante da quadrilha chegar só que a gente já estava no carro com quatro pessoas e aí uma das pessoas avistaram o pastor Márcio ele tem o costume de fazer caminhada na aula da Lagoa e lembro como se fosse hoje ele estava ali com a bermudinha com a meia com os tênis para fazer a caminhada e essa pessoa falou olha esse pastor Márcio é o pastor da igreja de batismo da Lagoinha e pegou a imagem dele e colocou junto com outros pastores pastor tem dinheiro pastor é rico e tudo esse aí deve ter muito dinheiro na casa dele e votaram em pegar o pastor Márcio em sequestrar o pastor Márcio e ele se deu ao curso da tentativa pediu informação ele abriu o vidro do carro pediu informação e abordar ele e pôr ele dentro do carro e levar na casa dele só que na hora que aconteceu de parar o carro aparear o carro onde ele estava caminhando do lado dele o vidro do carro travou aí foi tentado umas duas, três vezes abrir o carro o vidro do carro automático carro do ano um Corolla e não conseguimos aí dei uma volta no quarteirão para continuar porque ele estava fazendo já o caminho do percurso chegar na orla e o que acontece aí paramos o carro de novo pela segunda vez e tentando abrir a porta do carro e a porta do carro travou e ali tinha uma pessoa ali naquele carro ali que não acreditava em Deus nada muito pelo contrário fazia coisas ruins e ele falou que isso vamos pela terceira vez que meu santo é forte aí enfim paramos pela terceira vez na hora que a gente parou pariu o carro a terceira vez que o pastor Maço não intutou de abrir o vidro ou de abrir a porta e pediu informação e abordar ele veio uma patrulha do bairro que tem na região da Lagoa da Pampulha eu preso pagando advogado depois não tive mais dinheiro para pagar advogado as coisas começaram a apertar lá dentro de casa financeiramente faltar o dinheiro da água e da luz até mesmo no comer e beber e minha mãe vinha aqui na igreja e ela falava para mim olha Luciano hoje a igreja mandou um cesta básica para a nossa casa hoje a igreja pagou uma água pagou uma luz falei mãe mãe que compromisso que esse povo tem comigo ainda mais e ela falou é um amor que você não entende que você vai entender ainda e aquilo ali foi entrando no meu coração falei gente é algo diferente porque eu estou aqui pelo algo que eu fiz de errado mas o que essas pessoas tem a ver com a minha pessoa e era um amor maior servir por algo maior e toda vez que vinha falava olha eu era o pastor Maço ele falava olha não precisa de uma carteirinha não precisa de um número não precisa do seu nome não precisa ser membro da igreja porque chegou o tempo da minha mãe em outras igrejas e eles não ajudaram porque minha mãe não era membro da igreja e aqui na Lagoinha foi diferente e isso não estou te falando de um mês dois meses foi anos assim depois eu me envolvi nos ministérios da igreja eu ganhei a minha liberdade fui sendo atuante na igreja vivendo o chamado daquilo de servir por algo maior de estar aqui sendo o mordomo de Cristo e aí eu fui envolvido no ministério Recomeço na concilidação na diaconia e tudo foi passando até que chegou o tempo que me falaram não o seu chamado eu te pastorei você ama cuidar hoje eu sou envolvido no ministério Recomeço que é um ministério que a gente pega moradores de rua ex-presidiários independente de química na rua na madrugada e eu faço isso com muito amor porque fizeram por mim eu aprendi que a gente dá o que recebe um dia eu estava vindo do aeroporto eu recebi uma chamada assim filho quero que você vá lá na rede super quero que você comece a gravar quero que você cuide dos jovens quero que você e quando eu vi uma pessoa acreditando em mim nesse nível e me e querendo que eu doasse os meus dons meu tempo eu falei gente se ele é doidão de deixar eu vou também vocês vão lá vocês fazem então ele é como se fosse uma plataforma de lançamento de foguete a gente chega até o pastor Márcio e ele lança a gente e ele projeta a gente então pra mim Lucinho se o meu nome já é Lucinho o meu nome seria Lucinho se eu não tivesse encontrado Márcio Valadão que realmente olhou pra mim acreditou no que eu era viu que eu tava fazendo 10% do que eu podia fazer e me entregou tanta coisa pra fazer pro Senhor Deus estava fazendo na minha vida foi pro próprio diante do trono no encontro que teve no CFM no sítio no espaço que era que funcionava o CFM e nesse dia o pastor Márcio tava no primeiro banco foi a primeira vez que ele ouviu a minha história da minha própria boca e eu me lembro que eu acabei de contar ele veio me deu um beijo me abraçou e falou segurou firme assim na minha mão com as duas mãos dele olhou bem nos meus olhos e falou assim filha que história linda filha que Deus use muito a sua vida pra curar tantos outros em agosto de 2015 quando ele nos ungiu pastores Helena a tua graça seja cada vez mais abundante e eu e João nos falamos assim mas a gente vai ser pastor a gente a gente não dá conta de ser pastor porque a referência é elevada né e a Zenete falou com a gente pastor Márcio vem ungir vocês dois aí isso me deu uma calma ok ele está sabendo disso a ideia é dele ele está aprovando ele vai nos ungir então tá bom então eu me acalmo e ele me chama na sala dele e fala assim pra mim qual que é o seu maior sonho eu disse meu maior sonho quando eu estiver bem velhinha que eu não puder mais viajar eu quero ter um local pra me receber as pessoas cuidar delas preparar elas pra encontrar com o Senhor que é o meu chamado pastor aí ele falou assim eu quero que você vai conhecer o local falei não não peraí nem agora não a gente estava no auge do diante do trono e eu falei não pastor não quero não ele falou não mas então vai lá quem sabe é bom pra igreja e eu fui passaram mais alguns meses quase uns oito meses novamente ele me chama e ele abre uma gaveta e me tira um bolo de chave ele falou filho Deus mandou eu te entregar e milagrosamente as coisas vão se encaixando sabe se é algo um passo grande de fé que só Deus pode ele dá esse passo porque ele sabe que Deus vai fazer quantos milagres financeiros a igreja não viveu nesses 50 anos de loucuras que ele faz pra Jesus de ser fiel sabe de ser excelente ele é uma pessoa excelente ele sempre viu além do tempo sabe excelência nos microfones da igreja coisa assim coisa de de LED as coisas sempre foi acima a frente do tempo então ele é esse que dá o melhor que pensa o melhor que que extrai o melhor das pessoas pra sempre pro reino sabe sempre pra Deus esse é ele então é um líder visionário empreendedor que não tem medo de testar ideias novas de assumir projetos novos de avançar de voltar atrás de mudar de implementar coisas novas ele é uma pessoa de pulso firme com toda a mansidão dele ele é uma pessoa de muita personalidade e com pulso muito firme então quando você fala uma coisa pra ele ele quer que você comece a trabalhar a partir de agora e com toda a intensidade porque se domingo que vem ele já avisa na igreja já lança o projeto eu tenho esse e esse e esse projeto pastor Março é interessante faz filho faz você pode fazer tudo não pode ter carro que a Lagoinha é uma inspiração e é uma inspiração é uma inspiração pra quem odeia a gente e é uma inspiração pra quem ama a gente é verdade muitas pessoas não gostam da gente mas imitam o que a gente faz isso eu acho que é por causa da graça de Deus sobre a vida sobre o ministério do pastor Marcio a Lagoinha é um presente pro Brasil eu tenho o privilégio de estar em Belo Horizonte e ter uma igreja e um pastor como esse porque talvez você não perceba mas nós somos desafiados todo dia a Lagoinha fez tem que fazer também e movido por pureza ou às vezes nem tanto mas uma igreja como essa sempre desafia as outras a crescerem eu poderia citar muitas vezes em que eu liguei pra ele e falei pastor Marcio eu preciso conversar com alguém e teve vez dos momentos mais difíceis do meu ministério sabe assim momentos gravíssimos que foi com o pastor Marcio que eu recebi uma palavra de direção assim tão clara querer ser como a Lagoinha ou imitar algumas coisas não é demérito nenhum acho que é o processo normal eu sei que há haverá crítica se você colocar isso no ar mas eu sei que há uma unção especial de Deus sobre a igreja da Lagoinha desde o início ela é a primogênita de renovação espiritual então no meu entendimento meus colegas teólogos podem me criticar mas a Lagoinha tem uma não há mas uma unção de primogenitura que ninguém tira ninguém mata a nossa disputa é alegrar o Senhor ou seja e entre os pastores também há uma disputa quem vai lavar os pés do outro primeiro dentro da Lagoinha a gente trabalha essa compreensão de sermos uma igreja grande para servir o que que é servir? é cuidar 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 mas uma igreja tão pequenininha para se importar com cada pessoa o que é melhor o que é melhor Amém. Amém.